Agora, quem não viu o vídeo anterior da história da menina bananada da mãe, gente, tá muito legal. Se você não viu ainda, corre pra assistir lá. Filha, você quer ir pra casa? Se você já tá melhor, quero sim, mãe. Filha, doutora, muito obrigada por ter deixado a gente ver minha filha. De nada, mas eu tenho que falar uma coisa pra você. Do que, médica? Eu não posso falar na frente das suas crianças. Desculpe falar, mas eu acho que é a sua filha pequena. Do jeito que você olhou pra ela, tipo, se fez distância. Como não fosse ela, eu acho que é ela que tá batendo na sua filha. Eu também tô achando que é ela. Eu vou ver se minha casa viu ela batendo nela. Porque ela lá tem câmera, e eu vou ver se tem alguém batendo nela. Em casa. Filha, eu sinto muito pelo aquilo que eu fiz com você. Vou tirar essa filha da sua cara, tá bom? Pode tirar, mas não tem problema, não. Tá vendo a sua irmãozinha? Por que você não dá um fim nela? Mãe, o que que é isso na cara dela? Ela tem tipo um negócio no cabelo. Se alguém tiver machucando ela, muito machucando, O cabelo dela fica vermelho e alguma pessoa da mente dela fica falando com ela. E alguém daqui tá machucando ela. O que que você vai fazer, meu amor? Eu vou matar a pessoa que tá me machucando. Ai, soltei sem querer. Polícia, abre a porta. Eu tenho que ligar pra minha amiga. Será que eu trouxe meu celular? Amiga, eu tenho, você, eu tenho que falar uma coisa pra você. Minha franjinha ficou vermelha e eu machuquei minha irmã e minha mãe. Eu tô aqui em uma floresta dentro de uma caverna. O que que eu fiz pra ter essa franjinha inútil? Até que fica eu te encontrei. O que que foi isso no seu rosto? Eu tava com muito saudade de você. Essa franjinha inútil fez isso com a minha mãe e com a minha irmã. Eu vou ser presa, eu nunca vou ser uma pessoa normal. Não era nem pra eu ter você arriscado sua vida, você vai acabar na prisão comigo. Eu sei como é que é a sua vida. Arrisquei porque amiga serve pra isso. Mas é melhor a gente fugir daqui antes que ele encontre a gente. Curte pra parte 2. Curte pra parte 2.